Música Meu nome é Samuel, estou no terceiro ano de filosofia, o último ano. Eu escolhi a filosofia porque a gente quando escolhe uma área, a gente pensa que vai se adaptar ou se identificar com a área. Uma vez eu ouvi a seguinte frase, o que você faz com a filosofia? Não seria tanto isso, mas é o que a filosofia faz com você. Realmente ao longo do curso, eu realmente me identifiquei e escolhi a área justamente porque eu acho que para ter uma visão mais crítica, mais abrangente, interpretativa do homem, da vida, do mundo, da realidade. A Grécia Antiga é conhecida como o berço dos pensadores, que buscavam formular já no século VI a.C. explicações racionais para o que anteriormente só a mitologia era capaz de responder. Complexo? Sim, mas ao contrário do que se imagina, a filosofia não é um assunto somente para intelectuais. O amor pela sabedoria é o ponto de partida para quem deseja se aventurar pelo universo do conhecimento. O aluno vai encontrar um curso bastante abrangente, que vincula o estudo à cultura ocidental e cunho filosófico. Um curso que vai dar a ele condições de pensar a sociedade brasileira, além de incorporar um conhecimento bastante amplo sobre as ciências e também dá a ele a condição de adquirir uma consciência mais crítica e reflexiva sobre o contexto em que ele vive. Os pensamentos de Nietzsche e Platão, traduzidos para a atualidade e aplicados em áreas como recursos humanos e filosofia clínica. Esta é uma das propostas do curso de filosofia da PUC Campinas. Formando em filosofia com título de bacharel, ele pode continuar os seus estudos, fazendo mestrado, doutorado e se encaminhando para a academia. Ele pode ministrar aulas, ele pode assessorar ONGs, partidos políticos ou trabalhar em empresas. Então é um campo bastante amplo atualmente. O mundo hoje, por ser um mundo bastante carente da parte de humanidade, a filosofia ocupa um espaço bastante importante. E com a volta da filosofia à grade curricular do ensino médio, a atuação do filósofo é primordial. A频 a B A Legenda Adriana Zanotto